Aí! Esse é o baile do Kim, aonde é proibido ficar parado É o eu pra elas, ó De ponta a ponta, botando couro pra comer Ele mesmo Toda perdida ela subiu pra serra, doida atrás de um favelado Mal ela sabia que eu tava bem do seu lado Todo cheiroso, trajadão, ela cirmou comigo Quer beijar minha boca, sente o gosto do bandido Vem pro baile do Kim, tá louca, tarada Vai sarrar no bico da minha glock e camuflada Vem pro baile da serra, louca, tarada Vai sarrar no bico da minha glock e camuflada Sem roupa eu te desejar, não é que nosso laço vai além da cama Essa danada já vem preparada que eu tô mais de lado Cê tá um pouco aqui, cê que quer desabafar Chega pra perto de mim, tudo que cê precisar Sem roupa eu te desejar, não é que nosso laço vai além da cama Essa danada já vem preparada que eu tô mais de lado Tá querendo aventura, bebê vou te convocar Já vem com a melhor amiga, pra fechar o cota é pá Hoje você vai sarrar na minha glock e camuflada Vai ficar maluquinho e esquecer a rota pra casa Hoje você vai sarrar no PH que é tralha Vai ficar maluquinho e esquecer a rota pra casa Vai ficar maluquinho e esquecer a rota pra casa Ela vai ficar maluquinha Recalculando roda Bala na vibe perfeita, toma tapa nesse popô Quem é o nome do cara que vai te pegar Sem roupa eu te desejar, não é que nosso laço vai além da cama Essa danada já vem preparada que eu tô mais de lado Essa é a tropa do gordão Do trem, do trem, do T-T-T-T-T-T-Trembala De ponta a ponta, botando couro pra comer Ele mesmo, PH da VP PH da VP 2M PH da VP